É um café aí no Hotel Maria da Fé. Comida demais, viu? Aí, amiga, não parei de comer um minuto ainda. É pra você ter energia pra andar aqui em Aparecida, essas ladeiras altas aqui, tem que comer bem, viu? Mas comer bem, né? Então eu quase desmaio. Até soar frio eu soei, porque é muito exercício se não comer muito. Olha, ó. Ovos, carne, tudo aí, ó. Café, suco. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.